Música Saúde a ilha, saúdei pra mim Eu morro de amor por ela e ela vem Aí, ela vem, aí Norte e fim e a madrugada foi por aí Oh, por aí Oh, por aí Música 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 Pra que ser lindo Em grandes que não me traga a saída Que eu desejo portando outra emoção E eu pra ir E eu pra ir E eu vou mandar meu amor Amor, fure aí, fure aí Saudade rasga do bem Pra onde? Eu vou onde eu vou por ela Ela vem ali, ela vem ali Hoje fria é madrugada Eu tô por aí Pra ali Pra ali Pra ali Pra ali Pra ali Amém.